Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard Clamestando Youtube Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo E galera, hoje eu vou mostrar uma estratégia muito top pra vocês Com balões e lava round Mano, é isso mesmo, no último vídeo meu Age Clash of Clans Eu falei lá, eu prometi que se vocês batessem 20 mil likes no vídeo Eu ia trazer mais dessa estratégia, velho Como vocês bateram, tô aqui cumprindo a minha promessa Mas antes de começar aí, eu vou dar dois avisos pra vocês aí O primeiro, se você não é inscrito no canal, se inscreve Já era, clica aí em inscrever-se, tamo junto Se inscreveu, é nóis, valeu, muito obrigado Segundo aviso, me segue no Instagram, velho Tamo chegando em 135 mil inscritos no Instagram Quando chegar, eu vou sortear um monte de gift card lá, velho Então se você quiser concorrer a gemas grátis aí, gift cards Segue meu Instagram, que além disso, você vai ver lá muita zoeira Como por exemplo, o cara viu no meu último vídeo de Clash Royale Que eu tava muito vermelho E me mandou uma foto lá me comparando com o Bozo, parceiro Que vacilo é esse? Tem foto lá me comparando com o Gelli Tem um monte de foto muito zoeira E eu tô postando fotos também das minhas férias, velho Então se você quiser dar uma acompanhada, segue lá no Instagram Arroba Bruno Play Hard E no meu Snapchat é a mesma coisa Arroba Bruno Play Hard, tudo junto Galera, nesse vídeo vocês vão ver muita estratégia top Com balões de lava round, velho Como eu falei, na minha opinião, essa é a melhor estratégia do jogo hoje Pra CV9, 10, 11 Tá muito fácil de atacar com balões Vocês já estão vendo um replay aí na tela do Jonathan Do clã Wolf and Angel Que é um clã secundário do Play Hard 3 Que é muito bom em guerra CV9, CV10 recente Terminando esse replay aí, vamos conferir mais ataques Dessa vez vou comentar passo a passo da estratégia Bora lá, velho Dá uma olhada, galera O número 5 aí, o Jonathan do clã Wolf and Angel Que é o clã secundário do Play Hard 3 Valeu, Pierro aí, do canal Pierro Clash of Clans Segue aí que tem muito vídeo top de estratégia lá De guerra, o cara é muito foda Tamo junto, valeu pelos ataques Olha só como que o Jonathan começa, velho Bebê dragão pra ajudar a direcionar os heróis Pra onde que ele quer E esse bebê dragão é muito bom Porque ele enfurecido sozinho Limpa muito fácil construções do lado de fora da vila Olha só como que ele joga o golem Abre com quebra-muros E direciona Rainha Arqueira e Rei Bárbaro Com Feitiço de Fúria Pra destruir ali É Defesa Aérea, Rei Bárbaro, inimigo Pega Tesla, pega Torre do Mago Talvez pega até uma ou mais ali Defesas Aéreas Porque elas estavam próximas do compartimento Onde ele colocou os heróis Feitiço de Veneno Pra levar tropas do castelo do clã Já aproveitou e levou essas caveirinhas aí Que estavam incomodando a Rainha Arqueira também Muito bem jogados os heróis dele Olha só o Rei Bárbaro vai entrar ali E pegar outra Defesa Aérea Será que ele pega ali? Pega outra E a Rainha Arqueira pega outra lá em cima Meu parceiro Três Defesas Aéreas destruídas Antes de começar o ataque O que você tem a dizer sobre isso? Deu merda parceiro Não tem conversa mano O cara limpou Três Defesas Aéreas Com Golem e Heróis Depois disso Ele leva Feitiço de Aceleração Não leva Feitiço de Fúria Pros balões Por quê? Já destruiu muita coisa da vila Não precisa de ter uma área muito grande Não precisa de aumentar o dano dos balões Que eles em grupo Já tem um dano muito alto Então Feitiço de Aceleração É mais do que o necessário Para acelerar as tropas Obviamente Aceleração acelera as tropas E fazer com que os balões Destruam o resto das defesas O Lava Round que ele jogou ali Vai tancar o dano Da última Defesa Aérea dessa vila Da Rainha Arqueira dessa vila Que vai ficar ali batendo 10 anos no Lava Round Até ele explodir Teve ali Armadilha Nova Armadilha Nova E Armadilha de Gelo Que ele colocou um Feitiço de Cura em cima Provavelmente esse não era o primeiro ataque Nessa vila Então ele sabia que tinha uma Armadilha de Gelo ali Aquele Feitiço de Cura que ele jogou Segurou um pouco a vida dos balões Mas velho Não tinha nem risco né Nem precisava eu acho Que nem de Feitiço nesse ataque Porque depois de destruir 3 Defesas Aéreas Como eu falei aí parceiro Não tem jeito Eu acho que ele terminou esse ataque aí Com mais balão Que ele começou o ataque Olha só o tanto de balão Que sobrou no final aí velho Terminando Bom ataque aí Jonathan Vamos ver agora um ataque Mais insano que esse ainda Se é que isso é possível Olha isso galera Olha essa vila Pra mostrar que essa estratégia Que eu tô trazendo no vídeo hoje Pra vocês aqui Não tem limites Dá uma olhada O número 11 Lequim Atacou o número 3 Richard E olha a vila do Richard É um CV9 Praticamente super desenvolvido Por quê? Porque é um CV10 Mas não tem Torre Inferno Não tem defesa de CV10 O cara tá upando somente muros Rainha Arqueira nível 32 E o Lequim aí Não teve Não teve nenhum problema velho Ele entra com Feitiço de Salto Pra quê? Pra pegar ali Duas defesas aéreas Essa Rainha Arqueira Vai entrar com as tropas dele Vai causar muito estrago Ele fez uma coisa que eu faço No meu CV11 Que é levar lançadores Junto com o casal de heróis E o Golem Antes de começar a estratégia E também colocou dois magos ali Que tem um dano muito alto Colocou Feitiço de Cura Feitiço de Fúria Pode ver que ele gastou Três Feitiços De dois de espaço Só pra essa primeira entrada do ataque Ele não mediu esforços Em gastar Feitiços Mas não tem problema Porque ele levou praticamente 40% da vila Só com aquele primeiro esquadrão De tropas Que ele jogou Depois disso Os outros 60% Com pouca defesa Que a vila taça Sobrou somente Uma defesa aérea Se eu não me engano É isso mesmo Dispersor aéreo Tá virado pro outro lado E as tropas dele Vão destruir com muita facilidade Ele joga aí Os Feitiços de Aceleração Exatamente aonde Tem que acelerar A entrada dos balões Na vila Quando os balões Tem que passar por cima Daqueles edifícios Que tão pro lado De fora do muro Ele coloca o Feitiço de Aceleração Então o ataque dele Foi muito bem planejado Pode ver que o casal dele Nível menos aí De 25 Contra um casal de heróis Nível mais de 30 Com os muros aí No nível 11 Desse CV9 Super desenvolvido Vamos dizer assim Porque é um CV9 Que não talpando as defesas Foi destruição Olha só Sobrou muito balão Essa estratégia Tá realmente muito forte Sem condição nenhuma Se você não sabe Utilizar ela no Clash of Clans ainda E CV9 10 ou 11 Meu parceiro E você não sabe O que você tá perdendo Começa a treinar ela Agora E é isso aí galera Vou encerrar o vídeo por aqui Se você curtiu Deixa um like aí no vídeo Não esquece Comenta aí se você curtiu Também compartilha o vídeo Com seus amigos Manda no Whatsapp do clã Manda no grupo do Facebook Do seu clã Manda aí pra tudo que é lugar Porque pra mim Não tem dessa Se um jogo pega muito mais view Que o outro Eu vou trazer só o outro jogo Não tem conversa Eu jogo os dois jogos Sempre curti os dois jogos Não tô parando de jogar Nenhum deles Então Clash of Clans E Clash Royale Não vão acabar aqui no canal E enquanto vocês estiverem curtindo aí Mandando comentário Compartilhando os vídeos Eu vou continuar trazendo O Clash of Clans Que tanta gente odeia E tanta gente ama Mais uma vez aí Segue lá no meu Instagram Se você não segue ainda Arroba Bruno Play Hard Vamos fazer um sorteio De gift card Lá quando chegar Em 135 mil seguidores E é nóis Cansei de falar Que agora Vou curtir aqui as férias Tamo junto Valeu Fui